Hello, Boz! Seja muito bem-vindo ao nosso novo cenário que ainda não está pronto. Tem muita coisa ainda aqui pra gente organizar, pra gente decorar, mas este é o novo office da Boz. E hoje a Boz está aqui pra responder mais uma das suas dúvidas. Só que antes, a vinheta. Boz, qual é o melhor produto para vender na Amazon? A minha resposta pra essa pergunta, mas toda vez que eu recebo essa pergunta, a resposta é a mesma. Primeira coisa que eu quero te dizer, você vai ficar chocada, mas se em plastificassem cocô de vaca, colocassem o código de barras, quando eu fizesse a análise, este produto estivesse com uma boa margem de lucro e uma boa velocidade de venda, seria batata, eu venderia mesmo. Amor, sabe o que eu quero te dizer com isso? É o seguinte. Eu sei que as pessoas querem uma resposta prática, objetiva, direta, pra essa pergunta. Ah, me fala aí. É brinquedo que vende mais? É comida que vende mais? É safato? É roupa? É cortina? O que que vende mais? Me conta, Boz, deixa eu te falar. A Amazon, ela vende em média cerca de mais de 131 bilhões de dólares por trimestre. Ela é o maior marketplace, ela é... Isso significa que, presta atenção, ela é o maior mercado online varejista do mundo. Vocês têm noção do que é isso? Do mundo. É absurda a quantidade de produtos que tem na Amazon, como é absurda a quantidade de produtos que vende na Amazon. Se eu te disser, olha só, Boz, brinquedos vendem mais, você vai deixar de fazer dinheiro? Olha só, Boz, não, não, não mexe com brinquedo, não. Vende roupa e sapato, você vai deixar dinheiro na mesa. Mas se eu te disser assim, não, faz o seguinte, vende só comida. Café. Soca em vender café. Você vai deixar de faturar milhões. Não existe essa, qual é o produto que mais vende. O produto que mais vende na Amazon é aquele que tem uma velocidade maior de vendas, é aquele que tem menor concorrência, é aquele que tem uma melhor porcentagem de margem de lucro. E aí precisa existir uma média entre esses três fatores, tá? Esses três filares ali na hora da análise. Como assim, Boz? Deixa eu te contar. Para vender um produto na Amazon, nós fazemos uma análise bem criteriosa. Esses são alguns dos fatores, das variáveis que nós analisamos. Concorrência, preço, velocidade de venda, quanto tempo aquele produto está sendo vendido na Amazon. Ninguém vende nada no escuro, não é assim, ah, eu achei essa capinha de celular, vou vender. Não, até mesmo para você trazer um produto à China e trabalhar com private label, você precisa fazer uma pesquisa e uma análise de mercado para ver até que ponto, né? Na verdade, é para diminuir as suas margens de erro, de desperdício, diminuir as suas margens de prejuízo, entendeu? Então, absolutamente tudo o que você vai vender, tanto se você for revender produtos de grandes marcas ou marcas conhecidas na Amazon, ou produtos de marca própria, nas quais você vai trazer aí da China, do Brasil, etc. Você precisa fazer esse estudo de mercado, essa análise de dados, para você diminuir as suas margens de erro, as suas margens de prejuízo. E esse é um grande fator positivo de vender dentro da Amazon USA. Porque se você, por acaso, já vende na Amazon e você não faz nenhuma análise de produto, ninguém nunca te falou sobre essa análise de produto, de mercado e etc. Só te ensinaram a pegar um produto, comprar e colocar esse produto lá no site da Amazon, dentro da sua loja para vender, estão te ensinando errado, tá? Você pode levar muito prejuízo, você pode se prejudicar mesmo com esse tipo de conduta. Então, sim, é importante fazer essa análise. Eu e o Boss, por exemplo, meu esposo, meu sócio, nós não revendemos nenhum produto de nenhuma marca, por mais que seja Nike, Adidas, grandes marcas conhecidas, por mais que seja, nós não vendemos esse produto, não colocamos esse produto na nossa loja sem antes fazer uma análise bem feita. Analisar os nossos concorrentes é importante, analisar a margem de lucro líquido é importante, analisar tempo de oferta dentro do marketplace é importante, analisar o histórico passado deste produto é importante, analisar também a quantidade de venda por mês em relação aos concorrentes que eu tenho, tudo isso é muito importante. Então, o que acontece? Um produto, ele é bom para vender quando ele tem uma boa velocidade de venda, com uma quantidade significativa de venda, como também quando ele tem o menor número de concorrentes possíveis e, claro, a maior margem de lucro possível. Tá, Boss, e qual é este produto? Pode ser qualquer produto. Pode ser um brinquedo, pode ser de uma marca como Disney, Lego, como também pode ser uma marca que você nunca ouviu falar. Pode ser um sapato, uma meia, uma cueca, uma calcinha, uma roupa, um tênis, um boné, pode ser qualquer, de qualquer marca, marcas que talvez também você nunca ouviu falar. E por que eu estou falando sobre, enfatizando essa questão de você nunca ouviu falar? Porque a maioria dos brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos, eles acham que aquilo que eles conhecem é o mundo. Nosso mundo, ele é muito pequeno. Nós vivemos em uma rildoma. O mundo é muito maior do que a nossa visão pode alcançar, do que nós já acessamos até hoje. Então, se você é um imigrante brasileiro que mora aqui nos Estados Unidos e está assistindo, esse Boss Responde, inclusive, comenta aqui abaixo para mim, deixa o seu joinha aí, se inscreva no canal, tem muito mais conteúdo aqui para você assistir. O meu objetivo aqui é te trazer uma informação sobre a realidade, como é prosperar empreendendo aqui nos Estados Unidos, ok? Como é ter um negócio que fatura milhões de dólares. Bom, voltando para o nosso raciocínio, estou enfatizando isso porque pelo fato da gente achar que aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós acessamos, aquilo que nós vivemos é o mundo todo, isso prejudica bastante muitos sellers quando começam a vender na Amazon. Por quê? Porque eles querem vender vitamina, principalmente se você veio aí do redirecionamento de produto, da venda de importados. Então, você quer vender o que o pessoal no Brasil, o que os seus consumidores ou o que os clientes no Brasil estão acostumados a comprar. Você quer vender vitamina, você quer vender bimblins, você quer vender, enfim, você quer vender Nike, Adidas. Você quer vender só marcas que brasileiros conhecem. Sem lembrar, sem pensar, sem analisar o mercado, olhar como um todo no mercado. Aqui nos Estados Unidos nós temos islâmicos, indianos, asiáticos, europeus, ilandês. Tem gente de tudo quanto é lugar aqui nesse país. Então, pensa o consumo dessas pessoas. Aqui quando você vai em algumas lojas, alguns distribuidores, alguns supermercados, tem produtos latinos, que são, no caso, em sua maioria de mexicanos, e da Guatemala, Honduras, etc. Mas tem produtos para latinos, tem produtos para asiáticos, tem produtos para indianos, tem produto para tudo quanto é nacionalidade que você imaginar ou pensar. E muitas vezes esses produtos são excelentes para serem revendidos na Amazon e você ignora todos. Por quê? Porque você não conhece, logo você acha e não vende. E não é por aí, bós. Eu vendo muito produto que eu nunca nem ouvi falar. Eu não tenho nem coragem de experimentar. Porque eu já tive misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Será que quando esse povo experimenta uma comida brasileira, um snackzinho brasileiro, eles pensam a mesma coisa? Porque não é possível, gente. Mas tudo bem, vamos voltar aqui. Então, por isso que eu estou enfatizando essa questão de marcas que você ainda não conhece. Não as ignorem, tá bom? Então, voltando para o nosso raciocínio. Este produto com essa margem de lucro maravilhosa, com essa agilidade, volume grande, de venda de produto, pouco concorrente, etc. O que acontece é que você pode encontrar ele também na categoria de grocery ou gourmet foods, que é comida. Então, desde um pozinho de comida, um grão, um nuts, um amendoim, amêndoas, ou snacks, barras de cereal, enfim, comida enlatada, macarrão, de tudo que você pensar, eu já vendi. Eu já vendi fralda descartável, eu já vendi muito produto de beleza. E aí entra aí também a categoria de beauty. Beauty vende bastante também. Não dá para ignorar, é como eu te falei. Se você focar em vender um único tipo de produto, um único tipo de categoria, fazer uma única modalidade de venda, seja FBM ou FBA, ou só uma forma de pesquisa, você vai deixar muito dinheiro na mesa. Você vai, na verdade, deixar dinheiro para os seus concorrentes. Você vai deixar de fazer dinheiro. Vai deixar de faturar alto. Então, eu já vendi volta, fralda, produtos de beleza, produtos de maquiagem, roupa, acessórios, sapatos, tênis, boné, roupa de verão, roupas de inverno, roupas de banho, underwear, que são roupas íntimas, sutiã, calcinha, cueca, tudo isso que você pensar. Eu já vendi brinquedos, eu também já vendi de tudo quanto é marca, de tudo quanto é qualidade. Produtos sazonais, que os produtos sazonais são os produtos por estações, são os produtos por datas comemorativas, que aqui nos Estados Unidos, o americano, ele é muito disso, cada estação, uma decoração, cada estação, um tipo de consumo, cada data comemorativa, consome uma coisa. Então, isso é muito interessante, porque é um mercado muito aquecido, tá? Então, o melhor produto para se vender na Amazon é aquele que você pesquisa insanamente, que você encontra, faz uma boa análise, coloca para vender rápido na sua loja, tira esse dinheiro rápido, faz dinheiro rápido, boss. Se você gostou desse vídeo, deixa eu saber, e caso você tenha alguma outra dúvida, não esqueça que a voz te responde. É só você deixar nos comentários aqui abaixo, que eu faço um vídeo especial para você, tá bom? Se você quer aprender a como revender produtos na Amazon USA, se você quer aprender como pesquisa, como analisa, como que funciona esse modelo de negócio, como que é cada etapa desse ecossistema, que eu vou deixar aqui abaixo o link da nossa comunidade. Lá dentro da nossa comunidade, eu vou te ensinar a ser um Amazon Best Seller. Te vejo no próximo Post Responde.